Quando o assunto é mãe, pode até faltar dinheiro, mas todo mundo quer caprichar no presente. Mãe é especial, então cada um consegue tirar do fundo do coração um presente especial para a mãe. E foi-se o tempo em que os eletrodomésticos faziam sucesso, de ligar na tomada só se for secador de cabelo. Um desse ou um ferro de passar? Um desse. Um desse ou um liquidificador? Um desse. Então tá bom, é uma boa opção, artigos de beleza. As mães estão mais vaidosas? Com certeza, e o preço está muito acessível também. Outra opção interessante é essa maleta, recheada. Aqui tem paleta de sombra, estojo de maquiagem, água micelar para limpeza da pele, batom, esse tratamento todo, esse cuidado todo que a mãe gosta, né? Na 44, um dos maiores polos atacadistas do país, o comércio já começa a se agitar com a aproximação do dia 13 de maio. As sacoleiras estão em ação. Essa mala vai para onde? Na Moza Arlândia. Dia das mães que vai ser recheado, hein? Bem recheado, se Deus quiser. Se Deus quiser. Você tá levando o que aqui? Eu tô levando calça, vestido, bermuda, de tudo um pouco. No quesito preço, as lojas daqui são imbatíveis. Esse aqui tá quanto? 60. Olha, um preço bom, hein? Vamos ver outro modelo aqui. Gostei desse. Olha, chique também. Esse quanto? 50. Gente, mas olha se não tem muitas opções aqui. Eu escolheria um presente aqui fácil. Muitos produtos, variedade de produtos, né? E também é muito barato as coisas aqui. Então você encontra pra mãe, pro namoradinho, enfim. Então é muito bom aqui, a variedade de preços. E aí vários lugares, né? Várias lojas, então é muito bom. Num passeio despretensioso, a Alda achou exatamente o que queria. Olha, não é um bom presente pro Dia das Mães? Não é mais. Eu gostaria muito de ganhar. Pra ir pra praia. Pra ir pra piscina, pra calda. O Dia das Mães costumava ser a segunda melhor data para o comércio. Era o Natal dos lojistas no primeiro semestre. Mas em 2015 e 2016, as vendas foram muito ruins. No ano passado, houve um começo de recuperação. Pra este ano, finalmente, a previsão é de melhora. Tá bom, tá começando a melhorar. Eu acho que daqui pra semana que vem, a gente vai vender bastante. Animada? Tô sim, muito animada. Segundo o CNC, é 4,3 a 5,5% de aumento nas vendas. Pelos levantamentos, conversando com empresários e ver o otimismo deles, estamos esperando que vai acontecer isso em Goiás também.